Decepção, é só isso que eu tô sentindo. Gente, eu tô falando aqui, vocês podem prestar atenção? Obrigado. É isso que vocês querem ir pra vida de vocês? Quando eu fizer defeito? Tá. O jogo também só sai brigando. Mano, pô, mano, são crianças, o Adrien. Mas uma das crianças que trouxe isso aí, eu sei lá, punhas, eu acho. Nossa, punhas. Punhas? Você filmou que eu cheguei, eu cheguei junto com você. Tinha uma bolsa azul aqui que eu vi que chegou junto. Essa bolsa era dele, eu acho. Gente, olha, eu vou agora... É sério. Essa bolsa aqui? Essa bolsa aí? Não é sua, punha? Essa bolsa aqui? Eu trouxe a roupa. Eu vi que ele trouxe isso aqui dentro, eu acho. Olha, é sério, gente. Ninguém aqui mais é criança. Não preciso ficar vindo pedir. Eu já pedi um milhão de vezes pra vocês. Calma, Vivian. Só um minuto. Vocês querem beber? Bebam onde vocês quiserem. Calma, desculpa. Não bebam que faz mal e pode dar ruim. Você pode beber muito, comprar uma BMW e na outra semana dar PT e capotar. Eu já fiz isso, galera. Não façam isso. É verdade, dá cirrose no coração. Essa aí eu não sei, mas a BMW eu gosto. Mas é a gente que assiste aqui beber e não dirige. Exatamente. E por que você bebeu e dirigiu? Porque eu era uma criança imatura e errava. Agora eu não faço mais isso. É lógico que agora não tem mais café. Olha, gente. Não bebam, mas também, principalmente, não bebam... É, você deu PT no carro, você vai fazer como? Agora eu fiz. Dirigir bebê porque você não tem carro. Enfim. Calma, Vivian. Espera. É sério, gente. A gente chama... Mãe, por favor, eu não sei o que falar. Vai. Gente, olha. Já foi falado várias vezes pra você que não entra bebida aqui dentro de casa. Você é adulto, mas ele é uma criança. Vocês querem beber? Vocês que são adultos, tem nada a ver com isso. Mas criança que vem de casa não quer nem beber, né? Muito menos aqui. Muito menos... Muito menos em um lar, tá? Um lar de família, cristão. Por que que você tá lendo? É, o Punha devia estar envergonhado. O Punha devia estar envergonhado. O Punha devia estar envergonhado. Eu não sei lá. Você tá culpando muito ele, essa sua carinha. É. Que foi, Vivian? Que chato. Ai, eu precisava falar, mas você não deixa. Não fala. Eu tô pedindo permissão. Eu tô aqui levantando a mão na maior educação pra falar com você, mas você não deixa eu falar. Ai, eu fico assim. Ai, então, Vivian, fica quieto. Fala logo. O... Acabou de mandar uma mensagem que o Calão acordou. Quem? Sério? Aham. Nossa. O Calão acordou, gente. Ai, que bom. Nem foi tão grave assim, gente. Ah, e aí? Era bom a gente lavar ele, né? Tá. Eu vou lá, mas eu volto, hein? Ninguém vai embora. Ninguém deixa embora, mãe. Mas então ninguém passa dessa porta. Não. Obrigado. Vamos lá. Eu... Eu vou descobrir ainda quem foi. E quem foi? Vai se ver comigo. Se for, ó... Já aviso. Se for vocês de menores, eu vou levar... Mano, se for você ou teu pai vai te matar. Você tá ligado, né? Ele vai. Eu te levo lá na frente da casa do teu pai. Não brinca. Eu tô falando sério? Não brinca. E se for de maior... Na sua casa. Deixa eu ficar aqui. Então fui eu que trouxe a bebida. Não foi você? Não. Deixa eu ficar aqui, tia. Foi a namorada? É verdade. Não foi ela porque a gente tava naquele quarto vazio lá em cima. Eu vou pro lado, mas não era com bebida. Enfim, gente. Eu já volto. Bora, viva. Ah, o carro tá pro outro lado. Droga. Pra lá. Vamos, vamos, vamos. Não, tia. Pode ficar tranquila. Passa a noite com ele. Tudo bem. Não. Tá bem. Tá. Eu acho que tá. Mas tá bom. Pode ficar tranquila, tá? Beijo. Já tô chegando aqui. Tchau. Tu vai passar a noite com ele lá? Eu vou porque a mãe dele não vai conseguir. Meu Deus. Mas como é que a mãe dele não vai conseguir? É o filho dela internado. Ela vai ter que viajar. Ela não vai conseguir passar a noite com ele. Ele tem 18 anos também, né? Ele pode ficar sozinho no hospital. Mas... Tá bom. Cada família tem seus problemas, né? Enfim. Mas me conta. Qual que é a história de vocês? Vocês estão ficando? Vocês conheciam ele? Como é que é? Ah... Tipo assim, é... A gente se conhece, gente. Já era amigo, na verdade. Só que aí ele tinha terminado com uma namoradinha. Aí eu fui ver ele e tal. Aí deu um arroz com essa namoradinha dele. Ele terminou. E a gente meio que... Tá se conhecendo mais. Entendeu? Você não entende, né? Saquei. Eu não tô entendendo esse sorriso no rosto. O cara tá... Ah, é que eu ia falar dele. Eu não entendi. Não entendi. Aí é que você sabe. Quando a gente tá apaixonado, a gente fica bobinho, viu? Ai... Gente, eu vou passar a noite com ele. Tá. Se bem que é no hospital, né? E ele provavelmente com um tubo na garganta, né? É. Mas eu acho que agora ele realmente vai gostar de mim. Porque eu salvei a vida dele, né? Você? Eu fiz boca a boca. Quem pulou naquela piscina gelada fui eu. Tá, mas quem fez boca a boca dele? Tá, então ele vai gostar de mim e de você. Não. Gostar de você não, João. De mim, né? Ai... Tá, olha. Tem certeza que vai passar aqui a noite? Vou. A mãe dele pediu. E ela confia em mim. Você sabia que o nome da mãe dele é Vivian também? Muita coincidência, né? Sério? Eu acho que isso é o destino. Então tá. Mas tá bom. Eu vou lá. Você vai passar a noite aqui, né? Vou. É o hospital. O que vai acontecer no hospital? Ok. Mas é isso. Pate aqui. Obrigada por ter salvado... Por nada. Meu amorzinho. Tchau. Tchau. Que dia? Eu com esse roupão ainda. Bom, gente. Eu não sei se vocês estão se importando muito com isso, mas o Cauã acordou. Está bem? Está bem. Está bem. Está bem. Cadê meu irmão? Ela ficou lá cuidando dele. Ela é apaixonada. Bom, olha. Já está tarde. Acho que está todo mundo cansado. Todo mundo quer ir embora. Agora eu juro que eu preciso saber quem trouxe essa bebida. Porque eu não vou conseguir... O que? Calma aí. Ela sempre esteve vazia. Ela estava vazia. Vocês tomaram a bebida. É sério? Não. A coisa vai embora. Beatriz? Você viu alguma coisa? Não. Fala logo. Não. Fala logo. Gente... Fala logo. Eu peço aí. Por que você não conta, Bia? Você sempre fica imune nas histórias. Eu dormi. O que eu posso fazer? Conta toda hora. Alguém fala logo quem for. Gente, é sério. Quem trouxe essa bebida? Fala aí. Fala logo. Fala logo. Fala logo. É, dá pra falar, mano. Eu já falei, mas ninguém acredita em mim. O que? O que você falou do mesmo? Bom, então é uma maravilha. Vocês vão continuar aqui. Não, pelo amor de Deus. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Você sabe que eu não fui? Eu quero ir embora. Uma vez. É isso? Pode dormir aqui? Você sabe quem que foi? Quem foi, Bia? Pode falar. Pode falar. Amor, eu dormi. Eu dei uma cochiladinha. Já tá de uma brugada. Eu quero ir pra casa. Eu também quero ir pra casa. Eu também quero ir pra casa. Bom, então tá. Então eu fiquei aí. Não, não. Não, fica aí. Ah, então é o seguinte. Eu já falei que foi o Cunhas, mas ninguém acredita em mim. Eu acho que a polícia não vai gostar de saber que... Para, mano. É louco. Você tá bom. Você vai valer. Você vai valer. Você vai valer. Ah, agora lascou na porta. Bom, se vocês acham que não ia ligar? João. Amor. Polícia. Liga, mano. Para, João. Para com isso. Para com isso. Eu já sei quem foi. Eu sei quem foi. Fala louco. Já que ninguém fala, fala louco. Não, foi o Punheta. Eu falei. A gente não mentiu. Punheta? Punheta? Você que trouxe o Punheta. Eu falei. Olha o Punheta. Sacudote, hein. Olha a prova aqui, Punheta. Gente, é sério. Agora é assim gracinha. É verdade. Eu posso explicar. Você trouxe a bebida? Não, cara. Olha essa cara. Olha a cara dele. Bom, eu acho que eu vou ter que te levar pra casa pra ter uma conversa com a sua mãe. Não, minha mãe não. Tua mãe não? Não. Tua mãe sim. Bora, bora, bora. Vamos dar meia volta. Você já fez a cagada. Agora a gente vai resolver com a sua mãe. O que você está mancando? Long story isso aí. O que é isso? Problemas técnicos. Problemas técnicos. Agora você vai explicar tudo pra sua mãe. Porque eu falei que a minha parte iria fazer. Pelo menos ela vai poder te corrigir. Espera que ela esteja acordada. Dá pra ir pra mim. Nossa, Victor. Isso são horas? Boa noite. O que aconteceu, João? Tudo bem? O que aconteceu? Desculpa a demora, inclusive. Eu acho que você vai ter que ter uma longa conversa com seu filho. É que... O que é isso? Eu posso explicar. Meu Deus. É, bom. Eu não quero ficar me metendo. O que aconteceu, João? Uma longa história. Eu acho que talvez ele possa explicar melhor. Não é? Sim. Toma. Eu posso ficar. Tem certeza? Eu posso ficar. Eu não vou querer tomar. Você que levou pra minha casa, você que é o Victor. Vamos, Victor. Pra dentro. Tchau, João. Muito obrigada. Tchau. Por nada. Tchau, tchau. Que vergonha. Você tem 14 anos com uma bebida fólica. Que horror. Como que você faz isso? Vamos, João. Pra dentro. É de castigo. De castigo. Eu falei. Eu falei. Bom, meia-noite e meia. E eu aqui resolvendo problemas deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.